Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Oh Deus, verdade e força, que o mundo governais. Na aurora, ao meio-dia, a terra ilumina. De nós se afaste a ira, discorde e divisão. Ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador. Que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Maria guardava no seu coração As palavras e os fatos E neles pensava Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem que observa seus preceitos E de todo o coração procura a Deus Que não pratica a maldade em sua vida Mas vai andando nos caminhos do Senhor Os vossos mandamentos Vós nos destes Para serem fielmente observados Oxalá seja bem firme a minha vida Em cumprir vossa vontade e vossa lei Então não ficarei Então não ficarei envergonhado Ao repassar todos os vossos mandamentos Quero louvar-vos com sincero coração Pois aprendi as vossas justas decisões Quero guardar vossa vontade e vossa lei Senhor não me deixeis desamparado Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Até quando o Senhor me esquecereis Até quando escondereis a vossa face Até quando estará triste a minha alma E o coração angustiado cada dia Até quando o inimigo se erguerá Olhai Senhor meu Deus e responde em mim Não deixeis que se me apague a luz dos olhos E se fechem pela morte adormecidos Que o inimigo não me diga eu triunfei Nem exulte o opressor por minha queda Uma vez que confiei no vosso amor Meu coração por vosso auxílio rejubile E que eu vos cante pelo bem que me fizestes Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderão Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto explora o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Mas um dia vão tremer de tanto medo Porque Deus está com justo O desir da esperança dos humildes Mas o Senhor é o seu refúgio Que venha Venha logo de Sião A salvação de Israel Quando o Senhor reconduzir o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Maria guardava no seu coração As palavras e os fatos E neles pensavam Feliz o homem que suporta a provação Porque uma vez provado Receberá a coroa da vida Que o Senhor prometeu àqueles que o amam O Senhor está comigo Nada temo Que poderia contra mim Um ser mortal Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos Amando os nossos próprios inimigos Pois festejamos Santo Estevão Nosso primeiro mártir Que soube rezar por seus perseguidores Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém